Gravando! Oi, gente! Tudo bem? Olha quem tá aqui comigo! Oi, gente! Tudo bom? Valzinha! Tá aqui hoje! Val Silva Oficial, né não, Val? Sim! No Instagram, arroba Val Silva Oficial. O Val tá aqui comigo hoje, porque eu convidei ela pra gente bater um papinho super legal aqui sobre a nossa vida de digital influencer. Que não é tão fácil como muitas pessoas acham, não é, Val? E a gente gosta muito, né? Porque a gente trabalha com isso, a gente trabalha nessa vida digital, mas também tem o mundo real. Então a gente vai falar um pouquinho aqui sobre isso. Eu chamei Val porque Val, ela tem um diferencial que eu acho ela maravilhosa. Ela é a primeira blogueira, cadeirante do estado de Pernambuco. Ela é maravilhosa, gente. Maravilhosa é ela, né, gente? E Val tem um canal no YouTube que eu assisto ela, ela dá super dicas e fala lá coisas maravilhosas. Fala dicas sobre o cuidado com os cabelos. Ela faz os vídeos de recebidos dela que eu adoro. Comprinhas também. A pessoa tenta se controlar nas comprinhas, mas não consegue, tá, gente? Val, falando em comprinhas, me conta como é que é isso. Quando tu sai pra fazer compras, tu vê as coisas que tu gosta, tu surta que nem eu, assim, querendo comprar tudo, ou tu te controla mais? Rapaz, eu tento me controlar. Mas quando chega, tipo, na etapa de maquiagens, por exemplo, pra você dar uma surtadinha básica, ela tem que ficar controlada. E quem me controla é minha mama espoderosa. Se você for no meu canal, você vai ver quem mama espoderosa. A mãe dela é maravilhosa, gente. Tá sempre acompanhando ela em tudo. Eu gostei um dia que eu vi uma postagem que a Val colocou que ela tava fazendo os recebidos dela, coisas maravilhosas. Você tinha recebido uns doces deliciosos. Maravilhosa. Aí depois eu vi uma foto da mãe dela colocando assim, ser mãe de blogueira é tão bom que tudo que ela ganha, ela divide comigo. Eu achei aquilo tão bacana. Eu pensei, isso deve ser bom mesmo, né? É muito gostoso, muito gostoso. Mas assim, é porque eu gosto de dividir, porque eles estão comigo o tempo todo, tanto minha mãe quanto meu pai, né? Com certeza. Eles estão comigo. Aí eu tenho que dar um agradezinho neles também, né? É, claro. Faz parte da minha equipe. Minha mãe é assessora, meu pai é turista. Com certeza. Aí mãe e pai é tudo de bom, né? Com certeza. Na vida da gente. Com certeza. Mas Val, eu queria te perguntar, como foi que tu despertou pra essa área de digital influência? Porque a gente sabe que tudo isso tem sempre um start na vida da gente, né? Aquele start que chega aquele dia que às vezes você tá em outra, mas de repente você vê alguma coisa, você escuta algo e te desperta. Nossa, eu gosto desse universo digital, eu quero ter meu canal, quero falar com as pessoas. Foi como que começou, tu se lembra? Então, eu tinha, eu tava parada, na verdade, durante nove meses. Porque assim, eu comecei o canal e aí eu fiquei, o que que eu vou falar do meu canal? Aí passei nove meses, praticamente era do filho, né? Nove meses pra poder ter consciência do que eu queria falar. E aí me veio à mente, poxa, as pessoas dizem que eu tenho autoestima, as pessoas dizem que eu sou alegre, que eu tenho brilho e etc. Mas de onde vem esse meu brilho? Vem de Deus. Então, eu preciso mostrar através de mim, que é pras pessoas que Deus, que traz esse brilho pra gente, que Deus é que dá essa autoestima, esse levante na gente. Porque a vida de uma pessoa com deficiência, como com a vida de uma pessoa normal, é turbulência. Na verdade, somos todos normais, né? Exato. Apenas existem as particularidades. Por isso que eu coloquei o normal, né? A vida não é fácil, mas cabe a gente ver a forma que a gente quer levá-la. É verdade. Se a gente quer levar com peso ou se a gente quer levar com leveza. E aí eu tenho que levar com leveza e eu mostro isso nos meus conteúdos. Aí eu queria mostrar isso pra galera. O que dá pra você levar uma vida normal, de boa, sem estresse, sabe? Óbvio que tem problemas. Mesmo com todas as coisas que acontecem na vida de todo mundo, como o Valcetor, não é só com ela, a gente sabe. Porque mesmo quem não usa cadeira pra se locomover, tem outras limitações, às vezes financeiras, às vezes de próprio estado de espírito, como você falou. Que influencie em tudo na vida da gente, né, Val? E aí eu tento mostrar, através do meu conteúdo, que dá pra viver tranquilamente, de boa, sem estresse e feliz. Mesmo com pouco ou com muito, independente da sua classe social, financeira, enfim. Dá pra viver tranquilamente e feliz. Porque a gente só tem uma vida, gente. Aí a gente vai viver emburrada, amargurada? Não, né? Bora viver alegre, não é um pouco. Tá vendo por que eu chamei a Val, gente? É por causa disso, porque eu também penso assim. Eu penso dessa maneira, eu acho que Deus é o que dá força pra gente todo dia. Eu agradeço a Deus todos os dias, porque eu tenho saúde, porque eu tenho meu trabalho, porque eu tenho minha família, porque eu tenho onde deitar no travesseiro de noite dormir. Porque isso aí é o básico pra gente viver. Eu acho que a gente, tendo essa gratidão por Deus, a gente consegue ter força todo dia pra se levantar. E eu acredito muito nisso, Val. Eu, até aproveitando aqui que a gente tá conversando, eu queria citar um exemplo que aconteceu recentemente, de uma digital influencer, bastante... Ela ficou bastante conhecida ultimamente na mídia, que é a Nara Almeida. Tu deve ter acompanhado o caso dela, porque todo mundo se sensibilizou. A Nara era uma modelo, uma digital influencer, que vivia... Como as digital influencers, a maioria vivem, que é... Vive da imagem, de estar fazendo foto, vídeo e tudo mais. E, infelizmente, a Nara, ela teve um câncer de estômago, que foi fatal pra ela. Ela faleceu, vai fazer uma semana, mais ou menos. E ela não conseguiu vencer a doença, mas ela deixou uma lição que eu achei bacana, porque ela não desistiu até o último minuto que ela tava no hospital. E se ela já dava valor à vida, depois do período que ela passou, que foi pesado, que a gente acompanhou, ela deu muito mais valor. Muito mais. E ela mostrou isso pra gente. Pronto, eu tava vendo o stories dela, falando dela um pouquinho, eu tava vendo o stories dela, porque ela tava dizendo que ela chupava a carne e o macarrão e colocava fora. Coisas que a gente pode engolir, sabe? E ela já não podia mais engolir. Mas ela não deixou de lado o gosto dela pelo macarrão e pela carne. É como eu tava ali dizendo, as pequenas coisas, a gente tem que estar feliz com as pequenas coisas, porque a gente não sabe se amanhã a gente já não vai ter mais. É, isso que a Val tá dizendo é porque a Nara teve um câncer raro e muito agressivo, um câncer de estômago. Então, ela não conseguia se alimentar mais. Então, ela só se alimentava via sonda. Não conseguia mais ter o prazer de comer uma comidinha. Às vezes, até uma besteira, uma balinha, ela não tinha mais esse prazer, né? Infelizmente, a Nara passou muitos meses assim. Eu fiquei com muita pena dela. No dia que eu vi que ela saiu nas redes sociais, falando da morte dela, eu fiquei muito triste. Eu até chorei na hora, porque quando a gente acompanha um caso, mesmo tu não conhecendo pessoalmente a pessoa, tu se sensibiliza de uma maneira que eu fiquei me botando no lugar dela. Imagina, a pessoa tá ali querendo viver. Ela queria muito viver. Ela dizia muito isso. Meu Deus, eu não vejo a hora de ter de volta tudo que eu tinha antes. Que era aquela vida dela de modelo, de passear, de se divertir, de se alimentar. O simples fato de se alimentar, ela não tava mais tendo. Então, minha gente, a mensagem que a gente quer deixar aqui agora, falando desse assunto, é dêem valor à vida de vocês, dêem valor à família, aos amigos, às pessoas que vocês amam. Então, cuidem das pessoas, não pensem só na parte financeira, pensem nas pessoas. As pessoas estão ali, você não sabe até quando elas não estão ali. Então, vamos amar muito, vamos perdoar sempre. Eu sempre digo isso, vamos perdoar. A gente tem que perdoar, porque, nossa, gente, faz parte da vida. Em todas as postagens relacionadas à Naara, eu vi uma frase, a vida é um sopro. A vida é um sopro. E é a realidade, a vida é um sopro. Às vezes, a gente dá valor a coisas tão banais. E, às vezes, tem uma pessoa do lado da gente, precisando, pelo menos, de um abraço. E a gente não percebe. E isso é tão, assim, é tão delicado, é tão importante, que a gente tem que estar... Essa atenção, a gente tem que desenvolver na vida da gente, tem que ser algo natural. Porque, se a gente descuidar, realmente, você perde as coisas boas da vida. Porque as coisas boas da vida são essas coisas. É você curtir quem você ama, é você aproveitar, você tomar um sorvete no dia que você quiser. Vai lá, toma um sorvetinho, degusta. São coisas simples e são coisas tão preciosas, né? A Nara, com 24 anos, infelizmente, ela perdeu a batalha contra a doença, mas ela deixou esse legado de paz, de correr atrás, de guerra, de guerra pela vida. E eu acho que essa mensagem aí ficou, graças a Deus, ficou no meu coração e ficou no coração de muita gente. Verdade, verdade. Né, Val? Que a gente possa levar isso pra vida da gente sempre, essa coisa boa, né? Mas me conta, Val, a gente voltando pro nosso assunto do canal, me conta, assim, qual é o próximo tema do teu próximo vídeo? E quando sai o teu vídeo? Porque a gente quer saber quais são os dias que tu tem vídeo novo. Conta aí. Então, dia de terça-feira tem sempre o vídeo da palavra, porque a gente passa por momentos difíceis, uma palavrãzinha que a gente passa pra pessoa, já faz a diferença no dia dela, né? Muito bom. Então, toda terça-feira tem o vídeo da palavra e nas sextas eu intercalo entre resenhas, recebidos e cumpridos, como já foi citado. Eu adoro. Quadro Vamos Conversar, onde eu trago algum tema da atualidade, dou a minha opinião e deixo nos comentários pra você dar a sua opinião também. E vlogs de locais que eu vou, aniversariante do mês. Minha mãe, minha mãe já tá aqui na produção. Tá vendo o que a produção faz? Ajuda, ajuda a gente. Aniversariante do mês, que é um carinho pros meus seguidores, né? A gente recebe tanto carinho, não custa nada a gente dar um carinhozinho na pessoa também. É, claro. É isso, praticamente é isso. Tu tem um roteiro, então, né, Val? Tu segue, assim, nos dias da semana, a cada dia tu faz um tema. É, já tem um planinho anual lá no meu computador, tudo organizado e pensa, não, a pessoa aqui se perde. É! Tu faz no computador ou tu salvou, assim, tu imprimiu, colocou? Como é que tu faz? Eu tenho um computador, eu fiz do ano todo no computador e todo mês eu tenho um planinho lá. Não. Pensou assim, uma agendazinha, né? Exato. Um quadinho que minha mãe fez e aí eu fiz mestal. Aí eu vou colocar, qual a programação do mestolinho? Eu já coloco lá. Só olhar e fazer o vídeo, tá tudo certo. E ainda tem o dia específico. Porque se eu não tiver o dia específico pra fazer vídeo, aí fica aquela dor, né? Aquela dor de fazer cenário, não sei o que, não. Não, dia específico também pra fazer o vídeo. Ah, então tu tira um dia na tua semana, aí tu grava vários vídeos nesse dia. Exato. Ah, isso é legal, gente. Tá vendo as dicas que a Val tá dando aqui. Que a dica e dica. Mas, Val, diz aí pro meu pessoal aqui do YouTube que tá assistindo a gente, como é que tá lá no YouTube teu canal, pro pessoal te achar o nome? Val Silva Oficial. E o Instagram também, Val Silva Oficial. A Fabi vai colocar aqui embaixo pra ficar mais fácil pra vocês. Vou colocar, vou colocar tudinho. E vocês que estão assistindo aqui a gente, se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem, deixa o seu like aqui pra gente, viu? Se inscreva no canal, porque a gente vai gravar muito mais coisa por aqui, legal. Vou receber outros convidados, assim como o Valzinha veio hoje, que eu amei a presença dela. Ela é maravilhosa, o astral dela é maravilhoso, ela tem uma energia super boa, que vem de Deus, que é tudo que a gente quer aqui. Sua coisa boa. E é isso aí, gente. Dá o seu like, compartilhe, siga o nosso canal e fica aqui com a gente que vai ter muito mais por aqui. Um beijo. Muito grande. Obrigada. E tchauzinho. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente.